Você já conhece o clube de canais do YouTube? Talvez você já tenha visto em alguns canais aquele botão Seja Membro. Um botão azul que fica logo ao lado do botão de se inscrever. Quando você vira esse botão, significa que o canal tem o clube de membros ativado. E o que significa isso? Quais as vantagens? E como ativar no seu canal? É isso que a gente vai falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o clube de canais ou clube de membros que é um recurso do YouTube para quem tem canal, para quem é um criador de conteúdo. Mas antes de entrar fundo nesse assunto, se você é novo por aqui e quer aprender mais sobre marketing digital e sobre negócios digitais então já se inscreve aqui no canal que é sobre isso que eu falo por aqui. Para ter a liberação desse recurso de clube de canais para o seu canal você precisa atender alguns requisitos mínimos que são os seguintes. Você precisa ter pelo menos 30 mil inscritos no seu canal ou se você for um canal de jogos é melhor ainda que você só precisa ter mil inscritos e você precisa fazer parte do programa de parcerias do YouTube. Esse programa de parcerias também tem o requisito mínimo que é o programa que serve para monetizar os canais e pagar os criadores de conteúdo. Então para participar você precisa ali ter 4 mil horas de vídeos visualizados nos últimos 12 meses, mais de mil inscritos no canal e também ter uma conta AdSense vinculada ao seu canal para recebimento da monetização. Esses são os requisitos do programa de parceria. Então para ter o clube de canais você precisa ter 30 mil inscritos e participar do programa de parcerias ou se você for um canal de gameplay você pode ter mil inscritos e também ativar o programa de parcerias que também é a partir de mil inscritos. mais alguns requisitos ali. O porquê dessa diferença para canais normais de um canal de gameplay não dá para saber. Afinal qualquer canal pode fazer transmissões ao vivo mas a maioria dos canais de gameplays fazem muitas gameplays em parceria e fazem essa transmissão ao vivo. Então talvez por isso eles tenham priorizado esse recurso para esses canais. Mas a realidade é essa. Agora como ativar esse clube no seu canal caso você já tenha atingido esses requisitos mínimos? Primeiro você vai lá no seu YouTube Studio e vai clicar na aba monetização no menu monetização e depois em clube de canais. Ali você vai ter as opções você já vai conseguir visualizar algumas etapas que você precisa preencher. Primeiro a etapa de número 1 é criar os níveis de assinatura e determinar os benefícios de cada nível. Então você pode adicionar vários níveis de assinatura e adicionar benefícios como desconto em produtos benefícios de vídeos como vídeos exclusivos para assinantes lives exclusivas para quem for membro do clube menções em vídeos acesso antecipado a vídeos bastidores são várias opções. Ali você já pode ver algumas ideias de benefícios que você pode oferecer. Tem também benefícios de comunidade como chats exclusivos no caso de um canal de jogos você pode oferecer gameplays exclusivas com os membros então qualquer benefício que você puder adicionar ali até benefícios personalizados também você pode adicionar alguma nova ideia que você tenha. Mas você tem que prestar muita atenção aí porque esses benefícios eles têm que ser coerentes com as políticas então tem ali o linkzinho para você dar uma olhada nas políticas do que você pode ou não oferecer para o seu clube de membros. Uma coisa que eles já deixam explícita que já deixam claro que você não pode oferecer é sorteios. Muitas pessoas falam ah vai ter um sorteio todo mês de alguma coisa não pode isso não pode ser um benefício isso está explícito nas regras ali. Além disso tem várias outras coisas também é importante você dar uma lida nessa política para que você não tenha até o seu canal penalizado caso você venha ferir uma dessas políticas então você tem que ter muito cuidado para trabalhar dentro das diretrizes e não sofrer por conta de algum erro bobo. Além disso os assinantes do seu clube também vão ter destaque na hora que eles interagirem no seu canal. Então se um assinante comentar ali nos comentários vai aparecer uma badzinha que você vai selecionar lá na configuração do seu canal ele vai aparecer ali aquele iconezinho nos comentários então você vai saber que aquele comentário é de um assinante e você pode priorizar esses comentários de assinantes dando preferência para quem contribui com o seu canal também. E quando você fizer uma live lá no chat também esses assinantes esses membros vão estar em destaque você vai conseguir dar uma atenção especial para eles. Para ativar esse clube de canais então você só precisa preencher essas etapas e enviar para análise também assinar ali o contrato onde você diz que está ciente de todas as condições e depois é aguardar a aprovação. Aqui no canal eu já ativei o clube de membros e se você quiser participar você já pode ver o botãozinho azul aqui embaixo desse vídeo. Lá eu tive alguns desses benefícios que eu mencionei para você como por exemplo quem assinar o clube aqui do canal da escola vai ter acesso a desconto de produtos vai ter o benefício do destaque nos comentários então eu vou conseguir dar mais atenção para as pessoas porque hoje o canal recebe muitos comentários eu não consigo responder todos infelizmente eu adoraria poder responder a todos mas eu não dou conta então quando eu paro para responder eu respondo ali o que eu consigo naquela uma hora duas horas que eu consigo parar para responder no final do dia e eu não consigo responder o restante então tendo esse clube de membros aqui da escola eu consigo saber dentro dos comentários quem é assinante e dessa forma eu consigo priorizar a resposta dos comentários para responder quem está contribuindo com o canal também porque o canal contribui com as pessoas contribui com a sociedade entrega conteúdo gratuito aqui e quando você assina de volta o nosso canal você está devolvendo essa contribuição você está dizendo muito obrigada por todo esse trabalho por um valor mínimo mensal então essa é uma forma também de você fazer parte aqui do canal de você contribuir com o canal e de você se unir também né a gente como uma forma de cumprir essa missão de levar informação de forma gratuita para pessoas que não podem estar comprando os nossos cursos e que não podem ficar investindo então essa é a nossa contribuição e quando você se inscreve no canal é também a sua forma de contribuir para esse ecossistema digital além disso também os assinantes aqui da escola vão poder ajudar a gente na criação de conteúdo aqui para o canal então você vai poder participar e dar sua opinião sobre o conteúdo e sugerir conteúdo também votar no conteúdo que vai ao ar e ajudar realmente a gente nessa construção dessa comunidade então você realmente vai fazer parte do nosso time então essa é uma comunidade super exclusiva e que se você puder participar eu te convido a clicar no botão azul aqui embaixo e ver o vídeo que eu gravei especialmente para você agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já tem esse recurso ativo no seu canal se você vai ativar se você está ansioso para ativar e criar uma comunidade VIP poderosa uma comunidade exclusiva como a nossa conte para mim aqui nos comentários se você gostou desse vídeo deixa o seu like compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam conhecer mais sobre esse recurso hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto